Música Vamos ver um exemplo? Pedro afirmou Amanhã irei para minha casa Aqui gente, nós temos o discurso direto Por que discurso direto? Primeira coisa, dois pontos e travessão Quem disse, Pedro afirmou? O narrador Quem disse, amanhã irei para minha casa? O Pedro As falas estão completamente separadas Há aqui um discurso direto Agora, olha como isso foi reescrito aqui embaixo Pedro afirmou que No dia seguinte Iria para sua casa E Pedro afirmou que No dia seguinte Iria para sua casa Quem disse essa frase inteira? O narrador Recontando O que o Pedro havia dito Isso É o que nós chamamos de discurso Indireto Olha aqui a palavrinha Q Que não me deixa mentir A conjunção integrante de novo Agora Observem É o que eu quero chamar a atenção Que não basta Eu colocar uma palavrinha Q Ah, coloquei a palavrinha Q Está tudo resolvido? Não Gente Quando o verbo de elocução Estiver no passado Como Afirmou Disse Pensou Redarguiu Perguntou Enfim Quando o verbo de elocução Está no passado Eu vou ter que alterar o tempo Como assim? O Pedro afirmou Lá em 2008 Amanhã Irei para minha casa Se eu vou recontar isso Em 2010 Por exemplo Pedro afirmou que Amanhã Irá para casa Amanhã em 2008 Ainda não Pedro afirmou que No dia seguinte No dia seguinte Daquela época Em que ele afirmou Amanhã Esse Se eu disser Amanhã aqui Este amanhã Não é o mesmo amanhã daqui Vão ser dias diferentes Eu tenho que dizer Em vez de amanhã No dia seguinte Porque se no dia seguinte No dia seguinte De quando ele afirmou Então vejam Eu troquei a expressão temporal amanhã Pela expressão temporal no dia seguinte Assim como Na outra frase Quando mamãe disse Quando mamãe disse Ontem choveu muito Mamãe disse que chovera muito Quando Ontem Não Mamãe disse que chovera muito No dia anterior No dia anterior De quando ela falou aquela frase No dia seguinte De quando ele falou esta frase Ok Ok Agora Além disso O tempo do verbo E isso é mais difícil Para o aluno Gente Irei Está em qual tempo Irei É futuro Do Presente Eu irei Tu irás Ele irá Nós iremos Vós ireis Eles irão Se O verbo de elocução Está no passado Eu tenho que alterar o tempo Eu vou ter que adequar Se eu adequar o tempo Eu vou ter que sair Do futuro do presente E eu vou reescrever Essa frase Não mais usando Irei Usando Iria Que vai ser o futuro Do Pretérito Amanhã Irei Para minha casa Pedro disse Que no dia seguinte Irá Para minha casa Não Que no dia seguinte Ele Iria Para minha casa Ou seja O futuro do presente Virou o futuro do Pretérito E além disso Pedro disse Pedro afirmou Amanhã irei para minha casa Casa de Pedro Agora eu vou recontar Pedro afirmou Que no dia seguinte Iria para onde? Para Sua casa A casa lá de Pedro Então vejam que O minha virou sua O amanhã virou no dia seguinte E o irei vira Iria O mais difícil Para o aluno É esse irei Que vira Iria É a mudança Nos tempos Verbais Bom Como eu sei Que isso é mais difícil Eu montei uma tabela Para te ajudar Vamos dar uma olhada Nessa tabela Que aí as coisas Ficam mais claras Gente No discurso direto No discurso direto Aí todas essas frases Aqui foram faladas Por Maria Ok Maria disse Dois pontos Eu amo O Rio de Janeiro Como que eu vou passar Isso para o discurso Indireto Maria disse Que ama Não Eu tenho que mudar O tempo verbal Maria disse Que amava O Rio de Janeiro Vejam que o presente Do indicativo Amo Virou pretérito Imperfeito Amava A correspondência É sempre essa Isso É uma coisa Que o candidato Tem que memorizar Do direto Para o indireto O presente Vira pretérito Imperfeito Pô professor Mas isso não é gramática É É gramática Só que as questões De interpretação De texto Estão intimamente Relacionadas Com gramática Principalmente Quando a gente Chega aqui Em transposição De discurso Direto para o indireto Quando eu for Transpor De um para o outro Se o verbo De elocução Estiver no passado Eu tenho que mudar O tempo E se o verbo De elocução Estiver no presente Não muda nada Agora Eu já te conto Como é que as bancas Colocam na prova Sempre com o verbo De elocução No passado Para quê? Para testar Se você sabe Fazer essas Correspondências Outro exemplo Maria disse Dois pontos Eu fui à praia Passa isso Para o discurso Indireto Maria disse Que Fora A praia Vejam O fui É pretérito Perfeito Fui Foste Foi Fomos Fostes Foram Aqui Ele vira pretérito Mais que perfeito Fora Foras Fora Foramos Fores Foram Ok Presente Vira pretérito Imperfeito Pretérito Perfeito Perfeito Vira pretérito Mais que perfeito Depois Futuro Futuro do presente Um exemplo igual que a gente viu há pouco Eu irei à praia Maria disse isso Agora Passa para o discurso indireto Maria disse que Sempre essa palavrinha aqui Maria disse que Iria A praia O futuro do presente Irei Vai virar o futuro do pretérito Iria E por fim O presente do subjuntivo Talvez eu durma Disse Maria Passa para o discurso indireto Maria disse que Talvez Dormisse O presente do subjuntivo Vai virar o pretérito Imperfeito do subjuntivo Aqui é fácil O presente Não vira pretérito imperfeito No indicativo Sim No subjuntivo é igual O presente vai virar pretérito Imperfeito E os outros dois tempos Eles andam um passinho para trás O pretérito perfeito Vai ficar mais passado Vai virar pretérito Mais que perfeito E o futuro do presente Ele vai virar futuro do Pretérito Para entender isso Com mais calma gente Vocês precisam ver de novo Precisam revisar A nossa aula de tempos verbais Lá Eu já introduzi Todas essas noções aqui Ok Agora eu estou só fazendo A ponte Com a interpretação de texto E com as questões De transposição Do discurso direto Para o indireto Ok Beleza Agora Existe ainda um terceiro Tipo de discurso Nós vimos o direto Em que a personagem Fala Sozinha A sua fala Usando dois pontos E travessão Vimos o discurso indireto Em que o narrador Reconta a fala Da personagem Usando as suas próprias palavras Para isso O narrador usa aquela palavrinha Que Que é uma conjunção Integrante Maria disse que Pedro afirmou que Agora Existe um terceiro modelo De discurso Que é o discurso Indireto livre Que é o mais confuso De todos E que é menos Cobrado nas provas Por que? Gente O discurso Indireto livre É um recurso Mais sofisticado Em termos de literatura Ele é muito mais raro Poucos são os textos Que apresentam O discurso indireto livre Bom O que que tem No discurso indireto livre? Vai haver uma mistura Entre a fala do narrador Entre a fala do personagem Não tem uma separação Nítida Entre uma coisa e outra Vai num parágrafo só Fala de narrador Fala de personagem Sem ter dois pontos Sem ter travessão Fica meio confuso Saber Quem disse o que Por exemplo Maria caminhava na rua Distraidamente Quando tropeçou em uma pedra Ai meu pé Que falta de atenção Maria seguiu irritada Consigo mesma Prometendo-se olhar o chão Com mais cuidado Gente Nesse parágrafo Eu tenho duas vozes Que falam Agora Eu tenho uma separação nítida Usando dois pontos Travessão Não Eu tenho o narrador Incorporando a sua própria fala Com o uso Da conjunção integrante Que a voz do personagem Não Na verdade Eu tenho uma mistura Maria caminhava na rua Distraidamente Quando tropeçou em uma pedra Isso aqui gente É fala de quem? É fala do Narrador Tá falando sobre a Maria Agora Ai meu pé Que falta de atenção Quem foi que tropeçou E disse isso gente? A Maria Só que depois o parágrafo continua Maria seguiu irritada Consigo mesma Prometendo-se olhar o chão Com mais cuidado Depois o parágrafo Continua E quem é que falou esse restante? O narrador De novo Então no discurso Indireto Livre Por que ele é chamado de livre? Porque a liberdade Começa o parágrafo Com o narrador falando Depois vira o personagem Depois volta pro narrador Depois volta pro personagem É um tipo de texto É uma estruturação Muito mais complexa Por que? O leitor tem que estar muito atento Pra saber Ah não Para Aqui não é mais o narrador Aqui começa o personagem Só que não há nenhum sinal de pontuação Ou então aquela palavrinha aqui Que mostre a transição de narrador Pra personagem Aqui a passagem de um pro outro É muito fluida É muito livre E daí esse nome Como é que isso é cobrado na prova? A banca pergunta Indique em qual passagem do texto Houve ocorrência do discurso Indireto livre E aí ela vai colocar na letra A, B, C, D, E Alguns trechos do texto Em que você vai ter que identificar Se houve ou não houve Essa mistura Essa passagem fluida Do narrador Para o personagem Qual é a banca que adora isso? FGV Tá? Banca da Fundação Getúlio Vargas Adora perguntar Por questões sobre discurso Beleza? Muito bom Agora gente Que nós vimos tudo sobre a narrativa Nós vamos precisar analisar Algumas coisas sobre outro tipo textual Que é a descrição A descrição é um tipo textual Também muito presente Nas provas de concurso Então Pra seguir esse modelinho Que a gente viu na narração Eu vou primeiro analisar Um exemplo de descrição Pra depois falar das características Desse texto Ok? Bom Abriu as venezianas E ficou a olhar para fora Na frente Alargava-se a praça Com o edifício vermelho da prefeitura Ao centro Do lado direito Ficava o quiosque Quase oculto Nas sombras do denso arvoredo Ao redor do chafariz Onde a samaritana Deitava um filete de água No tanque circular Arregimentavam-se geometricamente Os canteiros de rosas vermelhas e brancas De cravos De azaleias De girassóis E violetas Gente Olhando pra esse texto Eu pergunto pra vocês Ele parece um filme Ou uma foto? Uma foto Porque é uma imagem estática Eu estou fazendo uma descrição Do que aparece na cena Tudo isso aqui acontece ao mesmo tempo Como numa foto Numa foto Tudo acontece ao mesmo tempo Esse aqui está sorrindo Enquanto esse aqui está emburrado Enquanto esse aqui está fazendo careta Na foto tudo é concomitante Enquanto no filme Tudo é em sequência Uma coisa acontece antes da outra Então a narração lembra um filme Isso Depois isso Depois isso Depois isso A descrição lembra uma foto É isso ao mesmo tempo que isso Ao mesmo tempo que isso É a noção de concomitância É a noção de concomitância Bom Por quê? Porque a descrição É uma sequência de características Gente Lembra? Eu falei pra vocês Que o que definia um tipo textual É o sequência De que? A narração Sequência De fatos A descrição Sequência de características De características De um ser Que pode ser uma pessoa Que pode ser um objeto Que pode ser Nesse caso que nós vimos Um espaço Bom Se eu vou ter uma descrição Vou ter que dar características E qual é a classe gramatical Que indica características Gente? É o adjetivo Então numa descrição Eu vou ter sempre Predominância de adjetivo Só que o adjetivo Ele dá a característica Pra quem? Pro substantivo Então na descrição Eu vou ter muito adjetivo E muito substantivo Aí a gente teve aqui Rosas brancas Rosas vermelhas Uma praça assim Um quiosque assado Essas descrições Branca, vermelha Estão atribuindo características A substantivos Como as rosas Bom Outra coisa Na descrição Eu tenho a ausência De progressão temporal Não faz diferença Se eu primeiro falo do quiosque Ou se eu primeiro falo da torre Ou se eu primeiro falo Da rosa branca Ou se eu primeiro falo Da azaleia Eu podia inverter a ordem toda Nessa descrição que nós vimos Que ia dar no mesmo Porque as coisas Não estão acontecendo Uma depois da outra As coisas estão ali todas Ao mesmo tempo É a noção da foto Então Na descrição Não há progressão temporal Na narração Há progressão temporal Essa é uma primeira diferença Além disso Os verbos Na narração Que nós vimos Eram verbos Já entrou Saiu Roubou Pegou Na descrição Não Eu tenho As rosas São brancas Elas estão Abertas Elas ficam No jardim São Estão Ficam São verbos de ação Gente Não São verbos Que introduzem Que introduzem O que? Que introduzem As características Do ser São verbos Predominantemente De ligação Então na descrição O verbo Não está ali Marcando uma ação Ele está lá Introduzindo apenas Uma característica O verbo É pano de fundo Para introduzir A característica Ele não é o mais importante Como era lá na narração Depois Agora os tempos verbais Se na narração Eu tinha presente E pretérito Perfeito Na descrição Eu tenho presente E pretérito Imperfeito Gente Pensa comigo Vamos fazer duas frases Bem pequenas Eu digo A moça Entra Almoça E sai E A moça É loira E alta A primeira frase É uma narração Ninguém tem dúvida Entra Almoça Sai Sequência de ações A segunda frase É uma descrição Ninguém tem dúvida Sequência de características Loira e alta Ambas estão no presente Entra Almoça Sai É Porque o presente É um tempo verbal Que serve tanto a narração Quanto a descrição Qual é a diferença Quando passa para o passado O passado da narração É de um jeito O passado da descrição É de outro jeito Os tempos verbais Não são os mesmos Pensa Em almoça Entra Almoça Sai Joga no passado Você vai dizer que a moça entrou Almoçou E saiu Almoçou Entrou e saiu São pretéritos Perfeitos Marca de narração A gente já viu isso aqui Que se um texto tem verbos de ação no pretérito perfeito Algo de narrativa ele tem Agora A moça é loira e alta Joga no passado Eu vou dizer que a moça Era loira e alta Era loira e alta Era é pretérito Era é pretérito imperfeito É um verbo que não indica ação no pretérito imperfeito Isso é marca de descrição Se um texto tem um verbo que não indica ação e que está no pretérito imperfeito Algo de descritivo esse texto contém Ok? Estou falando isso para lembrar que como tem gêneros que contém mais de um tipo Você tem que perceber se ele tem um pouquinho de narração ou um pouquinho de descrição Se ele tiver um verbo de ação no pretérito perfeito Ele tem um pouquinho de narração Se ele tiver um verbo de ligação ou um verbo que não indica ação No pretérito imperfeito Ele tem algo de descrição Lembrando a vocês que é fundamental revisar a aula de tempos verbais Ok? Lá do módulo de gramática Ok?